Bom, estamos aqui comemorando o final da Semana do Lago Limpo, esse momento importante de conscientização da população acerca desse que é um patrimônio de todos nós que moramos aqui na região. E é bom ver que esse lago que um dia foi poluído, foi contaminado, hoje é essa maravilha e nós podemos, enfim, inclusive estamos tomando água do Lago Paranoá. Então, é realmente com muita satisfação e é muito importante todo o trabalho que é desenvolvido para manter esse lago bom, com uma boa qualidade da água, para que todos possam aproveitar. A gente é sempre uma experiência maravilhosa ver que o nosso lago está cada vez mais limpo e as pessoas estão cada vez mais conscientizadas da importância de cuidar do lago. E, coincidentemente, essa semana fez 60 anos o nosso lago, então, para a gente fazer parte junto com a DASA da Semana Lago Limpo é sempre uma honra. E, desta vez, nós temos uma novidade que é muito importante. Nós estamos realizando o evento em um lugar onde a população, principalmente a população de baixa renda, está presente. Isso faz com que a DASA participe mais do convívio social, mas também leve a sua mensagem de que, realmente, o lago precisa estar livre. Eu acho que essa iniciativa da DASA, eu, pelo menos, já moro aqui há 10 anos, 9 anos, mais ou menos, eu ainda não vi uma iniciativa dessa, um evento tão bonito, tão legal. A oitava semana do Lago Limpo mostrou a importância da água para a população e tivemos a participação muito ativa de muitos parceiros institucionais e também uma grande aceitação por parte da sociedade. Vamos continuar nesse trabalho, vamos manter o nosso lago limpo, vamos manter as nossas águas limpas e vamos manter a água dos ecossistemas limpos também para que a gente tenha água agora e para as próximas gerações, como assinamos, como compromisso de sustentabilidade. Muito obrigado a todos pela participação.